A ideia desse projeto social surgiu devido a uma necessidade que nós deslumbramos aqui na região. Nosso projeto se encontra no Jardim Santa Teresinha, na periferia de São Paulo, extremo leste. É um bairro carente, onde o poder público pouco tem se preocupado, nós não temos espaço de lazer, de cultura. O projeto, ele se desigina a auxiliar a estruturar a família, o lar, a sociedade, a curto espaço de tempo, entregar filhos melhores para os pais, alunos melhores para as escolas. Isso aí é um espaço um pouco mais de longo, bom, faz. Para nós, o relevância desse projeto, é que nós acreditamos ser possível a construção de uma sociedade menos intolerante, onde a divisão entre raça, cor, credo, religião não seja tão latente. É levantar com superação, 50% treino, com muita dedicação. Quando a sociedade não pode ser fundamentada naquilo que está escrito em leis, mas naquilo que está gravado no coração. Vou desenvolver, vender, quem me conhece diz que eu não sei perder. Sim, eu não sei, no meu jogo é vencer ou vencer. Então a nossa ideia é formar homens e mulheres verdadeiros. Se nós tivermos campeões aqui no Tatame, vai partir da qualidade técnica e do talento nato de cada um. E se depender de nós, se depender dessa galerinha aqui, o mundo está salvo.